Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas eu encontrei outras burlas, e vou mostrar a vocês para vocês ficar pró, e deixar todo mundo no chinelo. Espero que eu ajude vocês, então já se inscreva aí, e deixa seu like para fortalecer essa bosta. Então já deita no sofá, pega uns biscoitos do Papai Noel, e um suco de maracuja para você se acalmar, sem enrolação, bora para as burlas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É a última dica que eu vou mostrar a vocês, que é vocês fazer o mesmo procedimento aqui de pular nestes pregos, porque aí o seu boneco vai voar por cima e você não vai precisar passar por baixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto